Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Dia 9 de junho, celebramos o dia de São José de Anchieta, um dos santos mais importantes que tivemos no Brasil. O real patrono da educação brasileira, ajudou junto aos seus amigos jesuítas a civilizar e trazer luz a este país. São José de Anchieta nasceu em São Cristóvão de Laguna, no dia 19 de março de 1534. Sua família era descendente de nobres, sua cidade natal fica na ilha de Tenerife, que faz parte do arquipélago das Canárias, pertence à Espanha. Seus pais percebendo sua grande inteligência, aos 14 anos, toda essa aptidão para os estudos, seus pais lhe enviaram para a Universidade de Coimbra, em Portugal, para que ali continuassem os seus estudos. Uma curiosidade que, depois desse tempo, ele só se comunicou com seus pais através de cartas. Ele nunca mais os viu. Influenciado pelos escritos de São Francisco Xavier, ele tornou-se o irmão jesuíta. Aos 17 anos de idade, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele fazia o seu cumprimento de abandonar tudo, servir a Deus. Então, exatamente em 1551, ele ingressou na Companhia de Jesus. Ele fez os seus votos de castidade, pobreza e obediência, mesmo com saúde frágil, em 1553. E nesse mesmo ano, ele foi enviado ao Brasil. Mesmo com essa saúde frágil, era vontade dele poder ajudar no Brasil, civilizar os índios, dar suporte também aos colonizadores portugueses. Aqui, ele desembarcou em Salvador, na Bahia. E ele, em pena, só com três meses, ele aprendeu a língua tupi e escreveu a primeira gramática dessa língua. E ela ajudou muito, muito aos demais missionários jesuítas a chegar aqui, né, conversar com os índios, manter uma relação próxima. E, estranhamente, quando ele chegou aqui, ele se sentiu bem de saúde. Parecia que ele nada tinha. Catequizou muitos índios, deu suporte a muitos portugueses de frotas que estavam aqui. E, curioso, que ele foi considerado apóstolo do Brasil e beatificado em 22 de junho de 1980, muito tempo depois. Em abril de 2014, foi declarado santo por intermédio de um decreto assinado pelo Papa Francisco. E que, por mais que a igreja tenha reconhecido tarde sua santificação e etc., muitas pessoas já antes, já conheceram o que ele fez. Um marco histórico, né, para o nosso estado de São Paulo, para o nosso país também. Ele foi um dos fundadores na nossa cidade de São Paulo. Ele participou da fundação do Colégio de São Paulo, Colégio Clássico. Também foi um árduo defensor dos índios, né, perante alguns atritos que se tinha aqui no Brasil. Escravização também. Ele fez algumas obras também como Poema Virgem, A Arte Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, Os Feitos de Mendes Sá, Cartas da Companhia, e também a Cartilha dos Nativos, esta qual ajudou muitos jesuítas aqui no Brasil. Ajudou demais. Também dirigiu o Colégio dos Jesuítas lá no Rio de Janeiro, entre 1570 e 1573. E em 1577, foi nomeado Provincial da Companhia de Jesus no Brasil. E também um adendo, né, ele escreveu também peças de teatro. Ele foi o representante do teatro jesuítico no Brasil. Ele ajudou e, digamos que, deu uma semente de uma árvore gigante, que foi a cultura do Brasil. Influenciou muito. E, sem dúvidas, é um santo e um intelectual grande que tivemos, o mais importante de toda a história do nosso país. Um verdadeiro servo de Deus, que ajudou muito em nosso país na cultura, na civilização e trazendo luz aos gentios. E, 9 de julho de 1594, ele falece na cidade de Heritiba, atual Chieta, na Capitania do Espírito Santo, com 63 anos de idade. Dado a frágil saúde dele, se via que ele ia falecer muito bem antes disso. Ele surpreendeu até mesmo quem achava que ele ia falecer tão cedo. Com certeza, Deus o concedeu mais anos de vida para poder ajudar, né, esse nosso país. Ajudar no principal, que foi a evangelização, a conversão de muitos índios, até mesmo de muitos portugueses, para a real fé. Dou uma dica a todos visitarem a igreja de São José de Anchieta, que fica no pátio do colégio, né, bem perto do Marco Zero, de São Paulo, que é perto da Praça da Sé. Lá contém as relíquias dele, pessoas que entendem sobre a vida dele, se quiser trocar um papo, tudo mais, se tiver algum padre disponível. E ela é muito bonita mesmo, por dentro ela é muito linda. E estão os cuidados da Arquidiocese de São Paulo, o nosso Dom de Luchera. Espero que seja aproveitoso a você este vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Salve Maria! São José de Anchieta, Oro a Pronobis. Oro a Pronobis.